Vocês lembram que esses dias eu ensinei você pegar protetor labial com fator 50 pra você passar na área dos olhos e em cima pra proteger e não dar rugas e você já ter o protetor solar pra proteger essa região, né? Eu passo em tudo, até na boca, porque é o protetor labial mesmo, né? E já passa em cima do olho que não escorre. Então, hoje eu vou ensinar a fazer um caseiro. Vem comigo! Você vai precisar de uma xícara ou de um potinho. Eu vou colocar aqui manteiga de cupuaçu, tá? Vou pegar uma colher cheia de manteiga de cupuaçu. Mas se você não tiver manteiga de cupuaçu, pode ser manteiga de cacau também, tá? E como eu tenho aqui também manteiga de carité, eu vou colocar mais uma colherzinha de manteiga de carité. Mas você pode comprar manteiga de cacau e fazer com a manteiga de cacau, lembre-se disso, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu coloquei duas colheres de manteiga de carité, tá? Aí, agora, nós vamos levar no banho-maria pra derreter isso aqui, tá, gente? Então, eu coloquei dentro da xícara mesmo e agora eu vou ligar o fogo aí e vou esperando esquentar até derreter essa misturinha que a gente fez aí, tá? Ó, então aí já derreteu. Agora, vamos para o próximo passo. Agora, nós vamos colocar a proteção solar, tá? Então, eu peguei um filtro solar de 60, corporal mesmo, mas se você tiver pro rosto, pode ser. Coloquei uma colher cheia aí na nossa misturinha. E agora, você mistura bem esses ingredientes. Pega aquela embalagem que acabou o seu protetor labial e vamos reaproveitar. Então, aí eu coloco nossa misturinha aqui, tá, até encher. Você viu que sobrou ali, né? Calma que eu vou te ensinar uma outra receita com essa misturinha que sobrou aí. Aí, eu vou pegar esse protetor aqui, labial, e vou levar ao freezer. Vou deixar por um tempinho aí pra ele endurecer, hein? Nossa, tô bastante curiosa você também, né, amiga? Agora, com essa que sobrou aqui, eu coloco num outro potinho, tá? Olha que receita fantástica. Nós vamos pegar um hidratante corporal. Aí, você acrescenta nessa misturinha que vai hidratar muito e vai proteger a sua pele dos raios solares. Aí, você pega essa misturinha, mistura bem com tudo ali. Você fez um potente protetor solar com hidratação. Pra você passar na sua mão, no seu braço, pra você passar o dia. Porque daí você tá protegendo ele com filtro solar e você já tá hidratando pra evitar as rugas e manchas, né? Então, pra mão, até pro rosto, você pode usar, tá, amiga? Ó, passa na sua mão, no seu rosto, aonde você quiser aí. Porque você criou um potente hidratante com filtro solar. Agora, eu vou lá. Vamos lá ver como que ficou? Peguei aqui nosso protetor labial com filtro solar. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Olha que fantástico, gente. Uh, ficou, custa quase 40 reais um, gente. Eu fiz quase de graça. Olha aí. Olha que maravilha. Então, você pode passar nos seus lábios e você pode passar em volta dos seus olhos também, que é muito top. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.